Música O Rio Grande do Sul possui 15 mil propriedades vitícolas e 682 vinícolas ativas. A força do setor justifica as comemorações do Dia Estadual do Vinho. Desde 20 de maio até o dia 5 de junho, diversas programações especiais estão acontecendo em estabelecimentos de hotelaria, gastronomia e vitivinicultura do estado. Nesta segunda-feira, o Dia do Vinho foi celebrado no Palácio Piratini. A cadeia vitivinícola é de uma extrema importância para todo o setor primário. Ela vai desde o agricultor familiar, ao empresário, à cooperativa, às organizações todas que geram emprego e contribuem para a permanência da pessoa no interior. O Dia do Vinho é realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho. Para o vice-presidente do Ibravin, a 13ª edição do evento busca fortalecer a cadeia produtiva do setor. A importância para nós, o setor, é fortalecer cada vez mais a cultura, o hábito e o consumo do vinho de forma moderada.